Em um ginásio, pessoas em cadeiras de rodas motorizadas com proteção nos pés se movimentam. Um menino e um homem disputam uma bola. Meu nome é Ricardo Souza, sou biólogo, tenho 30 anos e desde os 15, quando eu sofri um acidente de carro, que eu tenho uma lesão medular. Desde o ano passado, que eu junto com alguns amigos, fundamos a Associação Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas, que tem como missão promover o esporte, também chamado de Power Soccer ou Power Share Futebol, no Brasil. A ideia surgiu depois de conhecer o esporte pela internet, ver que é um esporte maravilhoso, que inclui pessoas que não têm nenhuma outra possibilidade de praticar esporte ou até de se socializar. e pela constatação que existiam mais de 10 países já praticando há 20 anos esse esporte, que é o futebol, só que em cadeira de roda. E o Brasil, país do futebol, ainda não tinha nenhuma vivência nisso, nenhum clube, ninguém praticando. Depois que a gente começou a praticar, o programa especial também fez uma divulgação legal, quando esteve na Califórnia, com o pessoal do BORP, entre eles o Chris Finn, que é o técnico da seleção americana. Imagens de arquivo do programa especial. Seleção americana de Power Soccer jogando na Califórnia. Na América do Sul, o Brasil é o primeiro país a ser membro da FIFA e a praticar o esporte. Oi, meu nome é Rosana Castor, sou professora de Educação Física, não tenho deficiência, trabalho no Clube Novo Cidade Poe Soco, sou a técnica, coach. Poe Soco é o futebol de cadeira de rodas. A regra é bem parecida com a do futebol, com a diferença que tem dois e um. Quando um jogador está com a bola, não pode ir dois do adversário em cima desse jogador. A bola tem 35 centímetros e 14 polegadas. A cadeira não pode passar de 10 quilômetros também. São três na linha e um no gol. A quadra é uma quadra de basquete. O tempo é de dois de 20, com intervalo de 10 minutos. Meu nome é Nena Gonzalez, eu sou diretora do Instituto Novo C e coordenadora desse projeto Clube Novo Cidade Power Soccer. O Power Soccer é uma modalidade paradesportiva de futebol em cadeira de rodas. Ele é praticado por pessoas com deficiência, mais severa, sempre com cadeira motorizada. Com relação à segurança, um critério realmente muito grande nesse futebol é que os atletas utilizem uma faixa de segurança. Para quê? Para que num momento de impacto, ou lateral, ou frontal, ou mesmo por trás, se ele cair para frente, ele não caia da cadeira. Em alguns casos, dependendo do comprometimento, também é usada uma faixa nas pernas, ou mesmo no braço. E além disso, a gente procura fazer umas adaptações conforme a lesão da pessoa. Às vezes ela precisa, para ficar com mais segurança, movimentando o joystick da cadeira motorizada, a gente faz uma adaptação. Oi, eu sou o Lucas e eu sou cadeirante. Eu gosto muito de me divertir no Power Soccer, aqui brincando com meus amigos. O Power Soccer, para mim, é um esporte, um jogo de futebol que os cadeirantes possam jogar. Lucas passa a bola para um jogador. Em seguida, ele disputa a bola com o outro e toma posse dela mais uma vez, impedindo que a bola saia da quadra. Eu sou Luiz, eu sou hemiplégico, eu estou me sentindo bem em fazer parte do time. A emoção é muito grande de fazer amigos, estar jogando ao mesmo tempo. Um aprende com o outro. Jogadores de diferentes faixas etárias tocam a bola. Uma equipe está de colete verde e a outra de colete branco. Eu me chamo Cláudia, tenho 42 anos, sou jogadora agora de Power Soccer. E a minha deficiência é por conta de uma doença chamada amiotrofia músculo espinhal. Jogar é um prazer, assim, difícil de descrever. Eu creio que seja o mesmo espírito para uma criança de 5 anos, 7 anos, 30, 40, eu acho que não importa. Na hora em que a gente fica em contato com a bola, que entra na quadra, a adrenalina, a vontade de fazer gol, toda aquela empolgação é muito gostosa. E é uma espécie de abstração. A gente esquece o trabalho, esquece a vida e se concentra no jogo. E o grande barato do Power Soccer é o aumento do limite da possibilidade da prática do próprio futebol, que é uma paixão nacional e está no nosso sangue, e a união com a superação da deficiência. É seguro, é dentro da técnica, tem muita gente aqui para amparar, para ajudar, fora o calor humano. Quer dizer, não tenham medo, venham, se aventurem, se não usa cadeira eletrônica e tem uma graninha, compra uma cadeira e entra aqui na equipe, que com certeza não vai se arrepender. Lucas, que é da equipe branca, passa a bola para Cláudia, que a deixa escapar. Um jogador adversário toma a bola, passa para o outro da equipe verde, que vai em direção ao gol, que é feito por dois cones paralelos.